E estamos de volta! Promoção, meu pai é um campeão! Neste mês, os pais dos Jogos Olímpicos no Brasil já acabaram-se os jogos, mas vai sempre ficar marcado esse mês de agosto pra gente, né? A gente vai lançar uma super promoção, o campeão da sua casa, o seu paizão. Neste mês, pra concorrer, basta enviar uma foto criativa do paizão com um delicioso prato feito com o sazão. A foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos da Genomoto. E no fim do mês, a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo. E a foto escolhida vai ganhar um super prêmio pro seu pai. Olha só! Primeiro lugar, o micro-ondas. Segundo lugar, o kit ferramentas. Terceiro lugar, uma super sexta com temperos da Genomoto. Sazon? Pode variar, pode repetir. 11 horas e 22 minutos e você precisa mandar sua foto 994-811-1419. Manda foto do seu paizão, manda foto da família pra concorrer esse super kit de ferramentas. Porque acabaram-se as Olimpíadas, o dia dos pais já passou, mas todo dia é dia de praticar esporte e todo dia é dia dos pais. Então não dorme no ponto, não. Vamos lá, 11 horas e 23 minutos. É polícia, solta essa sirene, Ricardinho, que eu vou trazer informações pra você. Olha só que absurdo! Aí o diretor às vezes não gosta que eu fale muito absurdo, porque a gente fala demais. Mas às vezes a gente tem notícias tão chocantes e tão tristes que não existe outra palavra, a não ser a palavra doença. Doença também é uma palavra que eu posso usar. Um ex-presidiário suspeito de roubar... Ele é ex-presidiário. Ele estava lá em liberdade, respondendo a liberdade de crime, esperando a condenação em liberdade e cometeu outro crime. Ele roubou uma casa, suspeito de roubar uma casa e de estuprar uma criança de 11 anos. Olha só que coisa triste, né? Ele foi preso na comunidade Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. E é o que a gente coloca agora na tela pra você. Foi em julho do ano passado. Desde lá, a polícia procurava por Heron Ferreira de Souza, de 25 anos. Ele roubou uma casa onde uma criança de 9 anos e um adolescente de 13 estavam sozinhos. Depois do roubo, ele teria estuprado a criança. Nós começamos a investigação em razão desse crime que aconteceu dia 4 de julho, ocasião na qual ele estuprou essa criança de 11 anos e roubou a televisão. E a televisão que nós apreendemos ontem na casa dele, durante o mandado de busca. E aí, após isso, nós temos outros casos registrados. E um deles, a vítima também, reconheceu ele lá na delegacia muito firme e solidamente. Ela reconheceu, ela foi muito convicta. Heron foi preso em casa e já havia sido preso por roubo. Agora, vai responder também por estupro e foi encaminhada à cadeia pública. A delegada que cuida do caso já pediu a prisão preventiva. Ele pedia água, ele dizia que perguntava se tinha kitnet para alugar por perto. Então, ele já estudava a casa. Então, é um crime muito covarde, até difícil de prevenção. Ele agia sorrateiramente. Vocês entenderam o que a doutora Juliana Tuma disse? Ele já estava cercando a casa. Ele ia lá na casa, se aproveitava da boa vontade, da bondade que tem no coração das pessoas e pedia água. E pedia água. Aí, os donos da casa iam lá, porque devem ser pessoas cristãs, pessoas que acreditam no ser humano, e dava água para esse cidadão aqui, para esse indivíduo aqui. Aí, esse indivíduo chegava lá e perguntava outra coisa. Olha, tem algum kitnet por aqui para alugar? Para saber exatamente quem atendia a porta num dia, quem atendia a porta no outro dia, quem eram e quantas pessoas eram ali dentro, estavam ali dentro da casa. Infelizmente, a maldade cerca assim. Aí, a pessoa fica uma pessoa difícil, né? De lidar com o ser humano, difícil de atender a necessidade do ser humano, e ainda leva a fama de ruim. Mas, quando ela tenta ser boa, um indivíduo como esse aqui, um indivíduo triste, um indivíduo maléfico como este aqui, se aproveita da bondade que tem no coração das pessoas e faz a maldade. entrou na casa dessa família quando só tinham um adolescente e uma criança de 11 anos. Se aproveitando daquele momento em que a casa estava sem ninguém adulto, porque ele já sabia qual era a movimentação da casa, entrou na casa, ameaçou os dois que estavam em casa, o adolescente e a criança, e estuprou uma criança de 11 anos. Que doença na cabeça de uma pessoa dessa? Você sabe que eu sempre digo aqui no programa, que o ser humano, ele tem jeito. Eu acredito sinceramente, porque se a pessoa quiser se corrigir, ela vai se corrigir. Ela vai se ajeitar, ela vai se ajustar. Ela vai parar de beber, se essa bebida está trazendo prejuízo para a família dela. Ela vai parar de fazer maldade com os outros e vai fazer boas escolhas. Eu acredito. Mas, infelizmente, como eu acredito em outras vidas, esse ser humano aqui, ele não tem condições numa vida só de mudar essa cabeça dele, não. Porque o ser humano que tem tesão numa criança, um ser humano que tem vontade de fazer uma maldade dessa com uma criança, infelizmente, ele tem que ficar preso até que a reflexão leve, ele o leve ao arrependimento. É isso que tem que acontecer. Ficar preso ali, olha, indefinidamente. Eu acredito muito na prisão perpétua. Infelizmente, o nosso poder, o nosso sistema penitenciário, não tem como suportar uma prisão perpétua, como suportar a pena de prisão perpétua e a nossa Constituição também entende que não é a solução. Mas eu acho que tem, eu penso, né, e você me corrija que eu digo muito esse acho aí, eu penso que a solução para determinadas pessoas é nunca mais ter contato com a sociedade. Porque essas pessoas são um perigo. O Ivan estava me falando aqui que uma vez chegou um caboclo lá na casa dele, cinco da tarde para limpar o quintal, cinco horas. Ainda bem com aquele discurso, né? Não, eu não estou pedindo não, eu quero trabalho, eu quero fazer o serviço para poder ganhar honestamente, ganhar dignamente. Cinco da tarde, chegasse seis da manhã, que daí era um pouquinho mais fácil acreditar na tua história. Agora, querer limpar o quintal às cinco horas da tarde é pedir, é chamar Ivan Nascimento de Bobo. Ivan Nascimento de Bobo não tem nada. Por que a gente está mostrando a imagem dele aqui? Por que eu estou perdendo tanto tempo, né, com esse homem aqui? Porque ele pode ter feito outras vítimas. Esse crime aconteceu no ano passado, em julho do ano passado, como disse Marquinhos Pereira na reportagem dela. Pega uma imagem, Cris, por favor, em que está a tela cheia, com a carona dele assim, essa carona aí, essa carona desse indivíduo assim com a tela cheia, porque se você já viu esse homem, se esse homem já fez perguntas na sua casa, ou se esse homem já tentou roubar você, é preciso que a polícia tenha acesso a essas outras vítimas, porque quanto mais vítimas, mais penas ele vai receber, mais processos ele vai responder. Então é muito importante que você colabore com a polícia nesse sentido, fazendo a denúncia, porque esse homem eu tenho certeza que não foi a primeira vez... Aliás, eu tenho certeza porque ele já é ex-presidiário, mas depois, desde a liberdade dele, eu tenho certeza que não é a primeira vez que ele comete esse tipo de crime, não violento, baixo, o indivíduo que tem que ficar preso, tem que ficar preso por um bom tempo, viu? Para ver se pensa um pouco nessa atitude dele, nessa ação dele. São 11 horas e 29 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, ligue e denuncie. 3307-3951, 3307-3952, 99153-7959, é o nosso telefone para contato, a gente está aqui para receber sua mensagem, receber sua foto, receber seu vídeo e receber a sua denúncia. Lembrando que, ao fazer a denúncia, você precisa se comunicar conosco. Quando nós formos até a sua casa, tem que conversar com a gente e dizer para a gente o que está incomodando você, para a gente poder tomar providência e pedir providências dos órgãos públicos. Se você não falar, como é que a sua voz vai chegar até os órgãos públicos? Se na hora que você liga para cá e diz que está com problema de infraestrutura ou problema na educação, problema na saúde, como é que a sua voz vai chegar aos órgãos públicos se você não falar com o nosso repórter? Se não falar com o Fred quando vai lá na sua casa, se não falar com o Walter quando vai lá fazer a reportagem na sua casa, se não falar com a nossa equipe de reportagem no fim de semana, como é que a sua voz vai chegar até as autoridades? Não tem como chegar. Então é importante que você mantenha esse contato conosco? Sim. É importante que você ligue para a gente e faça sua denúncia? Claro que é. Mas principalmente é importante que você fale quando a equipe chegar até a sua casa, chegar até o seu bairro. São 11 horas e 30 minutos, vamos embora saber o que está acontecendo lá na ilha? Tadeu de Souza traz os últimos acontecimentos da ilha do Boi Bumbá e principalmente os destaques de polícia. Tadeu, é contigo. E a onda de violência aqui na cidade de Parintim não para. Nós vamos ouvir o depoimento, a declaração de uma senhora que teve a casa dela invadida na noite de ontem por dois assaltantes. Na tela do Agora. Depois de invadir a residência da senhora Maria França Simas, os dois assaltantes fugiram em direção ao centro da cidade numa moto. A polícia está investigando esta onda de assaltos em Parintins. Dona Maria França contou o momento de pânico que ela e a filha viveram. O cara já pulou em cima da Iona com uma faca e para pegar o celular dela, ela correu e jogou o celular para dentro de casa. Ele foi, entrou dentro de casa, pegou o celular e apontou a faca para ela, para furar ela. E foi muito rápido, muito rápido. Voltaram, pegaram a moto, pulou na moto e saiu. Na rua direto, na rua Paraíso direto. Não deu para a gente reconhecer direito. Depois que nós fomos ver na cama do Anos Babá, que ele foi ver, mas não dá para a gente ver direito. Hoje pela manhã, as vítimas reconheceram este jovem, menor de idade, que foi apreendido pela polícia, como um dos que invadiram a residência de Dona Maria França. E para fechar a informação aqui da ilha Tupi da Marana, a polícia militar, uma operação conjunta das polícias militares civil, conseguiram fazer uma das maiores apreensões de drogas aqui no município de Parintins. A droga estava em poder de Isael Gamba Rodrigues, 37 anos, que nesta foto aparece de camisa amarela. De Marcos Lima Souza, 34. Isael, que tem ligações com uma facção criminosa da capital, vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que obteve a informação de que o mesmo havia recebido uma partida de droga de Manaus. Ao todo, foram apreendidos 2,5 kg de cocaína pura e 2,5 kg de skunk. Nós também tivemos hoje aí uma apreensão significativa de cocaína e skunk, que é uma maconha potencializada. O índice de THC, que é o alucinógeno, é mais forte nesse tipo de droga. Os dois já têm algumas passagens pelo crime de tráfico de drogas e serão responsabilizados, mais uma vez, por tráfico e associação ao tráfico. Essa é a maior apreensão do ano até agora? Acredito que sim. Nós estamos fazendo diversas apreensões com quantidades menores, o que também importa num valor agregado ao final significativo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. É importante dizer que essas facções criminosas que tiram o sossego e a tranquilidade do povo amazonense, do povo brasileiro, não atuam só na capital. A gente já trouxe aqui armamento que foi apreendido no interior do Estado e que era de uma facção criminosa. Trouxemos agora dois que foram presos aí, lá em Parintins, e um deles em desenvolvimento com uma facção criminosa. Porque, infelizmente, é assim que essas facções atuam. Essas organizações criminosas atuam. Elas vão cercando, comendo pela beirada, e quando você vê, tomaram o poder, hein? É importante ter cuidado com isso. E a gente vê que eles têm acesso a armamento pesado. Armamento como o que a gente, por exemplo, trouxe ontem, daquele mecânico que estava com duas submetralhadoras, pertencentes ao Exército Brasileiro. Armamento pesado, armamento de guerra. Porque é isso que essas organizações criminosas fazem. Elas travam uma guerra, uma luta com a justiça. Obtenha esse armamento pesado, que é um armamento exclusivo das Forças Armadas, para poder atacar, brigar com a polícia, e a gente não pode deixar que eles vençam. Como é que o cidadão, como é que o indivíduo combate essa criminalidade? Denunciando as bocas de fumo. Minando o acesso desses criminosos à sociedade, às famílias. Minando aos poucos. Eles não podem ganhar do cidadão de bem. Eles não podem, a criminalidade não pode vencer a bondade do coração das pessoas. Então denuncie. Agora não fale nada. Você não precisa de sair dizendo não no bairro. Eu vou denunciar vocês. Fique calado, porque esse pessoal é vingativo, esse pessoal não tem nada a perder. E tirar a vida de um cidadão de bem para eles é fichinha. E você não pode ser privado da sua família, e a sua família não pode ser privada da sua vida. Então não fale nada. Está com indício de que tem gente fazendo tráfico, fazendo bandidagem, cometendo crime, lá no seu bairro, lá na sua casa. Denuncie. Mas não conte para ninguém. Nem para ninguém da sua família. Só conta para a polícia. Liga para 181, denuncie o endereço, você não precisa se identificar. Nem liga perto da sua casa para ninguém ouvir. Liga bem de longe. Vai para outro bairro e denuncia. Porque é assim que o bem vai vencer. Minando essa maldade instalada nos bairros, minando essa maldade instalada por meio do tráfico de drogas, perto das casas das famílias de bem. 3307-39-51, 3307-39-52. São 11 horas e 35 minutos. Chegou o momento. Chegou o momento da gente conversar. Chegou o momento da gente falar de dica. E dica é como o ar. Então você que vem do outro lado, fica ligado. E se liga em mim, porque eu vou te dar uma super dica para você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o corpíteo, ficar tudo ok. Vem comigo. Vamos lá que o papo agora é reto. Presta atenção. Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecapsalute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecapsalute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morria de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecapsalute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu aí? Imecapsalute funciona mesmo. Imecapsalute é completo. É o único a unir. Cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele aspecto casca de laranja que é tão feio, né? Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsalute. Comprove você também. Imecapsalute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecapsalute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. 11h37min, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gente, tem esporte, né? As Olimpíadas acabaram, a gente vai ficar vendo isso ainda até o resto da semana, né? Porque afinal de contas é recente. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem muita luta. Vai ter MMA, minha galera, meu povo! Vai ter MMA no sábado, dia 27, você que está aí do outro lado. Antes de mais nada, quem gosta de MMA, se coça, pega o telefone, já liga aí a câmera para fazer selfie com a gente aqui, com o programa no fundo, porque vai ter MMA no sábado, e são cinco ingressos que vão ser escolhidos. Mas tem que ter foto com a câmera no fundo na hora da entrevista. Então, todo mundo que gosta de MMA, fique esperto aí com o telefone na mão e com a câmera na mão, porque vai ter o maior evento de MMA do Norte agora, sábado. Roda aí o VT! Em tempo, apresenta o maior evento de MMA da região norte, Mr. Cage 23. Edição Ouro, que acontece dia 27 de agosto, às 17 horas, na Arena Amadeu Teixeira. Donos dos cinturões do Mr. Cage e atletas vindo de fora farão as 13 lutas. No Menevent, Rony Torres versus Silmar Sombra. No Comenevent, Naldo Silva e Paulo Gato Preto. Compre seu ingresso de cadeiro ou arquibancada no aloingresso.com.br ou na bilheteria da Arena. Realização Moldeon Eventos. 11 horas e 38 minutos. Gesiel, tu estás aí, né, Gesiel? Tu lembra de The Game of Thrones, né? Tem o Montanha lá no The Game of Thrones. Quem assiste The Game of Thrones vai saber do que eu estou falando agora. Vamos lá, minha gente, porque vai ter evento, você que está aí do outro lado. Olha só o Montanha ali. Mano, o que é isso? Jerônimo Mondragon. Mon, Mondragon? Tu é baiano e veio de Belém. Eu sou baiano. Cadê o microfone? Está de lapela ou está como? Cadê o microfone? Não tem nem o microfone aqui, não, por enquanto. Pera lá, Mondragon. Segura a onda aí, porque a gente está esperando chegar o microfone. Enquanto isso, eu vou começar a conversar aqui com o Samir, que vai trazer esse super evento no sábado, agora, dia 27, né, Samir? É o maior evento de MMA do Norte. Isso, é o Mr. Case, o evento que mais revela esporte-atletas para o UFC, para os grandes eventos internacionais. E vai acontecer agora sábado, dia 27, na Arena Madeu Teixeira. Às 5 horas da tarde, o card preliminar. E às 17 horas da noite, o card principal. Quem vai concorrer são esses aqui. Tem mais gente ali, né? Mas eles só são organizadores, não vão concorrer. A gente sabe que tem um monte de nome aqui. Tem o Paulo Gato. Cadê o Paulo? O Paulo está aí. Tudo bem, Paulo? Tem o Jerônimo Mondragon, que é o que a gente está falando. Que é o Montanha, lá do The Game of Thrones. O Naldo. Cadê o Naldo? Naldo que vai lutar. Naldo fala assim comigo, né? É engraçado. Naldo, cadê o Naldo, Naldo? Não pode me acertar, não, hein, gente? Pera aí. É... O Naldo Silva e o Paulo Gato Preto é uma luta Manaus contra Belém. Quem ganhar essa luta está pronto para entrar no UFC. Os dois são os melhores do Brasil no peso, tá? O Naldo Silva tem várias passagens pelo Mr. Cage. Essa luta vale o cinturão dos galos do Mr. Cage. E o Paulo Gato Preto está aí entre o número 1 e o número 2 do ranking nacional. Eles dois vão lutar, qual é o peso? 61 quilos. 61 quilos. Vale o cinturão dos galos. Vão fazer o Call Men Event, a segunda luta principal da noite. Naldo, né? Naldo. Graças a Deus, meu Deus. Eu lembrei que você que sabe que conhece o programa da comunidade, sabe que ser humano, não lembro nem o nome, não lembro nem o nome do meu pai. Às vezes eu chamei ele de Alonso. Naldo, qual é a tua preparação? Como é que é a tua preparação? Então, na verdade, eu estou representando a minha cidade natal, né, que é Roraima, Boa Vista. Me de lá mais ou menos 9 anos atrás e vim morar aqui em Manaus. Então, a gente pensa que sou aqui de Manaus, mas na verdade sou de Boa Vista, de Roraima. E passei um bom período morando em Curitiba, treinando na Evolução Thai, a equipe que eu represento. É Muay Thai que tu luta? Muay Thai e MMA, na verdade, mas sou oriundo do Muay Thai, vou estar mais em pé, trocação. E agora estou retornando para Manaus, né, passei um período agora em Boa Vista na minha cidade também, treinando. E estou bem preparado, né, espero fazer uma boa luta. Estou voltando para o Mr. Cage, um evento do Norte aí. Espero fazer uma boa apresentação, como todas as outras. E se Deus quiser, levar o cinturão para a minha cidade aí. O Paulo. Você precisa ver o desespero do Ivan. O Ivan coloca aqui. Deixa eu falar. Sério? Espera aí que eu vou já fazer falar o comentário do Ivan aqui de ti, Mondragon. Paulo. E aí, Paulo. Qual é a tua especialidade? A gente, a especialidade é boxe, né, treina jiu-jitsu também. A gente treina de tudo pouco, né. A gente, a especialidade é mais Muay Thai e boxe também. São muito, a gente treina muito a trocação, porque a gente precisa muito, né. Primeira vez que eu vim lutar no Mr. Cage, um evento muito grande. Espero a gente que faça uma luta boa. Vim de Belém, né, representando a cidade de Belém, que está crescendo muito o esporte dentro do MMA, né. Que mais uma oportunidade do Samir, que está dando para a gente lutar nesse evento dele. Entendi. Então essa vai ser a luta principal. Essa é a segunda luta principal e a primeira luta principal de quem é? É o Rony Torres, que é um cara que merece, está aí, Rony Torres. Está na tela, gente. É, merece voltar para o teammate. É o número um do ranking, 70 quilos. Ele vai lutar contra o Silma Sombra, que nocauteou o Crocotá já. Então ele vai lutar contra o Silma Sombra, é uma luta muito aguardada. É o main event. E o qual main event é o Paulo Gato Preto contra o Ronaldo. O Paulo Gato Preto, que é de Belém, mas mora no Rio de Janeiro. E representa a academia TFT, que é a academia do Thiago Marreta e do Alex Calboy, lutadores do UFC, que estão vindo para o evento também, participar do evento como presença VIP. Junto com o Maldreagô, junto com o Fábio Maldonado, junto com o Dionine, que é o Mão de Pedra. Todos esses lutadores do UFC vão estar presentes no maior evento do Norte, do Mr. Kidd. Como é que estão os ingressos? Vai ter frisa, camarote? Como é que estão as vendas dos ingressos? Onde se compram os ingressos? O ingresso está sendo vendido na Arena Amadeu Teixeira e no site aloingressos.com.br. O ingresso arquibancada superior R$10,00, um preço bem popular para encher mesmo o Amadeu Teixeira. E arquibancada inferior R$20,00, cadeira R$60,00, cadeira premium R$80,00 e camarote, eu acho que tem só dois camarotes. Que horas começam a ver? Cinco horas da tarde, a primeira luta do card preliminar começa às cinco horas da tarde. É um card preliminar, mas é um card que eu vou ter lutas internacionais, que é o... aí na tela a gente está vendo aí o Fábio Maldonado, o Alex Cowboy, Katelyn Vieira. O Dileno vai estar aí, né? Katelyn Vieira é a primeira amazonense mulher que a gente conseguiu colocar no UFC. O John Lineker. O Fenômeno, né? É, Katelyn Fenômeno, o John Lineker, que está uma luta do título do teammate. Thiago Marreta, Dileno Lopes e Jerônimo Mondragon. Jerônimo Mondragon que está aqui, ele é o dono do citrão do Mr. Cage peso pesado. É um cara que já luta o Mr. Cage desde o Mr. Cage 3 e ele estava no card agora, só que ele vai lutar pela final do GP na Rússia. Então ele saiu do card e está lutando na próxima edição. O Ivan vira para mim no início do programa que eu estou deixando o Mondragon por último. Não que vocês não sejam importantes, porque vocês são extremamente importantes. Mas ele me assustou com o telefone. Ele me assustou porque se eu dou uma rasteira nele... Não, se eu dou uma rasteira nele, ele cai muito rápido, cara. Assim, eu acho que ele não cai rápido não. Mas se ele cair, ele se machuca. Agora eu conheço uma pessoa aqui nessa TV que bate nele. Eu conheço uma pessoa nessa TV que bate nele. Eu vou chamar agora Gesiel Felício. Venha para cá. Venha agora para cá. Eu duvido você vir. Gesiel, venha para cá agora. Venha. Venha porque estou levo. Ele aí. Venha que eu quero... Venha. Não, venha você. Não, venha. Ele não quer vir. Ele não quer vir. E sabe por que ele não quer vir? Porque... Pô, também tu tem que pensar bater no menino desse jeito, meu Deus. Sabe por que ele não quer vir? Porque ele não quer te humilhar, sabe, Mondragon? Ele acha que você é uma pessoa que não tem. Lá vem. Vem cá, Gesiel. Corre aqui, Gesiel. Eu não quero ver você dar nesse homem agora. Não, não veja a gente na câmera, não. Mostra ele ali. Mostra, Gesiel. Gesiel, dá no Mondragon. Dá porque não importa o tamanho. O que importa é a técnica. Dá uma panela e mostra. Eu vou lá para o lado só para ter uma ideia do tamanho. Só para ter uma ideia do tamanho. Espera aí, vou passar na frente da câmera. Gesiel. Venha cá, meu amor. Cheira aqui, meu sumar. Você dá nele ou não dá? Não, não. Quem dá nele é o João. O João dá. Não, não é o João. Não é o João nessa história. O João dá. Olha, eu vou te arrumar um estilingue e uma pedra para tu derrubar o Longolias, tá, Davi? Dá. Vai, vai te embora. Vai, arruma as coisas aí. Vamos lá, Mondragon, montanha do The Game of Thrones. Eu conheço esse jogo. Tu conhece, né? Conhece essa série, né? Montanha é uma coisa assim, uma coisa horrorosa. Montanha enorme. Vai, bateu num cabra no rei da selva. Não foi? Foi no rei da selva? Bateu no... Ele. Vou falar o nome, não. Bateu num cara lá no rei da selva que depois foi uma notícia feia. A gente não pode falar não. Pode falar, Ivan, não, né? Não pode dizer o nome não, mas depois... É por isso que diz, quem bate, apanha. Quem bate fora da luta, né? Porque quem bate dentro da luta, tá ali todo mundo no mesmo jogo, no mesmo game, pode bater. Agora, quem bate fora também apanha. O Mondragon vai lutar com quem? Não, o Mondragon veio para a participação VIP num evento. Não vai bater ninguém? Não, nesse não. Mas que carraçada que eu tô, cara? Vem no Gesell? Eu tava aí com o contrato fechado num evento russo. Eu tô disputando agora o cinturão. Dia 4 de outubro na Rússia. Ah, eu não posso lutar num evento. Tu vai só, tem que fazer encarada? Nem encarada. Só fazer, só tirar foto. Porque eu já tenho umas 8 lutas já no Mr. Cage, sou o dono do cinturão. Então eu tô com saudade do meu público. Eu vim aqui e dei meu público. Todo mundo quer tirar foto. Eu vou dizer que todo mundo quer tirar foto com ele. Ei, eu não posso falar palavrão não, né, gente? Aqui. O Gesell veio até fazer a câmera, né, Gesell? Gesell, mas tu bate nele, eu sei que bate. Telefone pra contato, Samir. Tá na tela aí. Isso é uma... Informações. Uma parceria... Tá no cartaz, na realidade. É uma parceria com uma grande empresa aí que tá realizando o evento, que é produzindo o evento todo. Deu um outro nível no Mr. Cage, que é a Modeon, do meu amigo Júnior, Modeon Events. Então vai ser uma estrutura... Do Carlos Júnior, né? Isso, do Carlos Júnior. E vai ser uma estrutura lá, parece que vocês não vão estar em Manaus. O Mr. Cage... Eu não tenho dúvidas. Já é um evento que pega esse glamour, entendeu? De luxo, então agora vai estar tudo de primeira, vai ser estilo UFC. E o Carlos Júnior, quando ele faz o negócio, ele faz o negócio arrumado, né? O Carlos Júnior que vem aqui, quer empurrar esse sanduíche na gente, fez festival de hambúrguer, o Arraial, faz um monte de festival e a gente vai pra lá comer e depois ele traz uma luta que é pra gente poder ver, que a gente pode emagrecer depois, gente. É verdade. Pode ser atleta. Quem vai encarar quem aqui? É os dois. Alguém pega meu telefone? O Paulo Gato e o Naldo vão encarar, eu vou encarar o Montanha e vou dar nele, porque o que importa aqui é apanhar, não é bater, entendeu? Os dois. Então, esses dois aqui vão fazer a segunda luta principal, o Menevento. Eu tenho certeza que quem ganhar essa luta, entendeu, tá num grande evento internacional. E sabe o que eu acho interessante? É que os dois têm uma cara tão tranquila, né, minha gente? Né, Ivan? A gente vê muito cara aqui, ó. Tem uma cara tranquila, esse aqui também. Vocês acham que nem vão bater no dia, né? Vocês vão ficar só olhando, ninguém vai bater em ninguém? Tá bom, cheiroso que não vai. Faz aí a encarada, os dois. Olha as fotos. Ah, sim, a promoção que a gente segura é encarada. Eu quero ver quem se você piscar, hein? Eu não quero ninguém piscando. Olha as fotos de quem quer participar e ganhar os ingressos. Pro maior MMA da região norte, tá aí um monte de gente. Aí depois da encarada a gente vai escolher, é isso, diretor? Agora vai ter que fazer a encarada de novo. A gente vai pro break com a encarada, porque a gente cobriu com as fotos do pessoal que tava mandando, que é pra poder mostrar a audiência do programa da comunidade, que é a primeiro lugar. Vai lá. Quero nem saber o primeiro lugar. Tá aqui eu. Pronto, vamos lá, minha gente, a gente vai pro intervalo. Ninguém tá de ninguém, não. E aí o Gesiel vai bater no montanha agora no intervalo, que é falando pra ele não passar vergonha. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, tchau.